E o público transexual comemora mais um passo para a inclusão social. É que o Tribunal Superior Eleitoral autorizou que transexuais e travestis usem o nome social já nas eleições agora de outubro. A mudança já está valendo e quem quiser fazer a troca deve ir até um cartório eleitoral. Desde muito pequeno, Cairo diz que percebia que não gostava das mesmas coisas que outras meninas. Na adolescência surgiram as dúvidas. Não sabia se era homossexual. Até que alguns anos mais tarde descobriu que, na verdade, ele era transexual. Ou seja, nasceu em um corpo de mulher, mas a cabeça é de um homem. O primeiro dia que eu cheguei para a minha família e conversei e assumi minha identidade de gênero, eu falei, ó, é isso, não tem como eu ficar aí passando pano nessa situação. É agora, gente, que eu vou viver a vida como eu sempre quis, em total plenitude. Cairo conta que o preconceito ainda é muito forte e que tem muitas dificuldades no dia a dia, já que a aparência é masculina, mas os documentos pessoais, como a carteira de trabalho, são de uma mulher. Já teve situação da pessoa do RH olhar para mim e falar, ó, acho que você me deu o documento da sua irmã, entendeu? Eu falei, não, esse documento é meu, sou um menino trans, entendeu? Não tenho todos os documentos retificados. E para tentar diminuir as situações de constrangimento por que passam os travestis e os transexuais, o Superior Tribunal Eleitoral decidiu que já na próxima eleição, esse público vai poder utilizar o nome social no título de eleitor. Para conseguir um novo documento, basta ir até um cartório eleitoral. Para fazer a troca, não vai ser preciso apresentar um documento oficial com o nome desejado, nem provar que fez a cirurgia de mudança de sexo. A autodeclaração vai ser suficiente. Como a decisão é recente, ainda não há um levantamento de quantos eleitores nessa situação existem na região de Rio Preto. Nessa revisão vai ser alterado, por determinação dele, por vontade dele, que seja incluído junto no cadastro eleitoral o nome social, que vai ser usado para ele no dia da votação e que vai já no dia dessa revisão sair no título de eleitor. A mudança de nome poderá ser feita pelo transexual e travesti que vota e também por aqueles que forem candidatar-se nas eleições. No caso dos eleitores, o prazo termina no dia 9 de maio. Vai ser uma realização, né? Não passar por mais esse constrangimento.